Galera, antes de começar esse vídeo, eu só gostaria de falar que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze.com A Blaze, pra quem não sabe, é um site de apostas aí de jogo de azar, né? E você pode tá apostando aí nos jogos Crash ou Double e em outros mil jogos que tem no site Lembrando que pra tá participando desses jogos de azar aí, você tem que ter no mínimo 18 anos pra tá podendo participar da plataforma E cara, é muito simples pra você participar Você pode tá colocando dinheiro real aí e pode tá tendo lucros significativos de acordo com o seu desempenho na plataforma Crash é um jogo muito fácil de jogar Você aposta sua grana aí, você vê o multiplicador subir E assim que você estiver satisfeito aí com seus ganhos, você pode tá fazendo esse saque E lembrando, em uma única aposta você pode ganhar até 100 mil reais É muita grana E mais uma dica pra você Eu recomendo você utilizar aí o método de pagamento Pix Porque se você usar o Pix, o seu dinheiro vai tá na Blaze em alguns segundos E quando você for fazer aí os sites da plataforma, você pode usar os sites bancários Que também da mesma forma você vai tá conseguindo fazer esses sites de uma maneira muito rápida Então antes de sair desse vídeo, não esquece que tem o meu link especial aqui embaixo desse vídeo Não esquece, vai tá aqui embaixo E com esse link você já pode entrar na plataforma com um bônus especial de 2.500 reais Então mano, não perde essa oportunidade Vai ser o primeiro link aqui na descrição Então é isso, vambora pro vídeo Bom dia galera, tô aqui ó Pronto, chique, elegante Nem tomou banho Nem tomou banho Eu vou falar mesmo no vídeo Tomei banho ontem Ontem, ontem foi outro dia Então vem cá O que? O que que aconteceu aqui com eu tomei banho de 1 da manhã agora? Bane-se, não tomou banho Eu falo mesmo O Júnior não tomou banho Poxa, tu pegou banho pra dormir? E aí? E aí? Ah, então tu tomou banho agora pra dormir Aí tu vai tomar banho de novo quando? Quando eu chegar na rua Daqui a pouco a gente vai comer Quando voltar vai mexer no carro Aí eu volto É, né? Cês tão vendo galera Mas a gente acordou aqui Tamo saindo aqui do hotel A gente tem um voo de volta hoje pra Miami, né? A noite Essa viagem basicamente só foi realmente pra ver o carro Esse carro que possivelmente vai ser o meu, mano Então foi pra ver o carro, né? Não tem como só ver o carro online Sem saber comprar Eu já fiz isso antes Mas eu queria ter essa experiência De ver o carro pessoalmente Então ontem, né? Ou no vídeo passado Cês viram que a gente foi lá Vi o carro direitinho Só que a gente não conseguiu andar E hoje vai ser o dia que a gente vai andar Vai dar uma volta Eu quero sentir o carro Porque eu que já curto o carro bastante, mano Eu sei como é que é esse feeling, tá ligado? Então a gente vai ser agora do hotel Hotel top, né, Júnior? Que a gente pegou aqui Mano, eu gostei desse hotel, galera Bem da hora mesmo Bem top A gente só acordou tarde Perdemos o café, né? Vamos ter que tomar o café agora Vamos ter que levar a velar pra lavar Vamos ver as cagadas que deu ali Cê acha que vai estar sujo demais? O cara nem sabia que nós ia pra lavar, tá ligado? Eu nem sabia Será que tinha alguma coisa falando que não foi ver? A gente não leu, né? Eu nem vou ler Eu só vamos lavar e entregar lá onde tá Ah, galera, lembra do jeito, do bagulho Eu quero ver como vai ser pra entregar, mano De quê? Se é só chegar lá e travar, né? É, porque a gente não consegue travar o carro com a chave dentro É Eu vou ter que jogar a chave lá e vou tentar fazer Vai ser do mesmo jeito Então vambora Vou pegar aqui a chave do quarto Uma água aqui, máscara, que aqui na Califórnia ainda tá precisando E é isso, tu vai lavar tua mochila, tu? É, a mochila sempre anda comigo Puta, eu não passei desodorante, velho Fala, tomar banho não passa desodorante Não fez nada, vai ficar fedinho Vamos gambar É foda, né, velho? Acho que o cara não toma banho Ainda quer jogar pra cima da gente Não, galera, na moral, na moral Eu tomei banho Era uma da manhã Deitei aqui Olha aqui Isso aqui é hotel E de noite, e de noite, e de noite, quer dizer que tu acha que isso aqui é limpo? E tu dorme, tu dorme fazendo exercício? E tu acha que isso aqui é limpo? Não, eu deito e durmo Não, tu acha que isso aqui é limpo? De noite, meu amigo, de noite De noite Você tem escamação na sua pele A mente trabalha Você tem escamação na sua pele Tu dorme fazendo exercício? Células morrem e vivem Sério de quanto que tu faz dormindo? Não, não, sério de quanto que tu faz dormindo? Ai, eu acordo de nove da manhã Eu vou sair pra tomar café Eu tenho que tomar, bolê? Não, que dajeito o quê, cara? Eu não durmo Passou a desodorante aqui Eu não durmo Agora acordar, beleza Deixa eu te falar Mano, tu ronca pra cá Eu não ronco Velho, tu ronca demais Deixa eu te falar Liga pra Poli agora Se ela falar que tu não ronca Eu troco meu nome pra cabeça de rua Eu vou ligar Então vai, liga na minha frente Quer que eu diga o que ela vai dizer? Liga na minha frente Quer que eu diga o que ela vai dizer? Ou quer esperar ela dizer? Quer esperar ela dizer Poli, é o Caio aqui que tá falando Deixa eu te perguntar uma parada Eu tô até gravando aqui O Júnior Ele não vai falar nada O Júnior ronca ou não? Só vou te perguntar isso Não Se ela falar que ele não ronca Eu troco meu nome pra cabeça de rua Ai, senhor Não Toma Tu falou pra... Não, não, Poli Tu tá falando pro vídeo, Poli Ontem eu dormi Ele roncou igual um trator desgovernado Ah, sim Sim, peraí Porque eu sou advogada, né? Eu tenho que... É Tudo é preto no branco Então Ele não ronca Não Mas se ele estiver extremamente cansado Aí ele ronca É, então acho que foi isso que aconteceu Que ontem ele roncou Igual um trator desgovernado Ele roncava Ele tá muito cansado Ele ronca mesmo Muito, muito, muito cansado Quando eu sei que ele tá fodido É porque ele ronca É quando ele ronca É, mas... Eu não minto, cara Mas não mudou o fato Eu não minto Eu tô ronco Vê se tu ronco aqui Não, tu ronca Não, ronco, cara Tu roncou ontem aí Mas é o que eu falei Eu tava cansado Mas tu roncou? Não, beleza Então ronquei Caraca, galera Aconteceu um milagre aqui A gente conseguiu... Toda vez tu me fez Mas eu tô comendo, cara Cara, a gente conseguiu ainda Comer o café aqui do hotel, mano 11 da manhã 11 da manhã Mas é isso Vamos comer Cafézinho preto aqui Pra dar aquela energia Depois vamos partir Pra lavar o carro É, galera Tá aqui a velar Que a gente alugou E, mano Falar pra vocês, velho Tá sujo Tá sujo o carro Porém, eu achei Que ia tá pior Tipo assim Eu achei que ia tá Tudo preto Essa parada aqui Olha como é que tá aqui Não tá tão sujo, velho Tá como se a gente Tivesse andado aqui É, agora dentro do carro Vai tá sujo Mas, mano Não tá tão sujo A gente vai ter que lavar o carro Pra poder entregar Mais tarde Olha o detalhe, Caio Olha o detalhe Olha pra lá Agora ali embaixo Aqui, ó Tudo descongelado Descongelou tudo aqui Descongelou tudo, verdade Esse aqui é um carro, galera É um carro muito top, mano Sério mesmo É um carro que, cara Eu curti bastante Esse aqui que é 2021 É ainda mais top É, aqui dentro tá sujo Aqui dentro Vai ter que dar uma limpada É isso Olha a corrente aqui, ó Corrente, cadê? Um frio de madrugada, filho Só joguei Por que tu não botou na bolsinha? Vambora, galera Vambora Vamos levar o carro pra lavar Vamos fazer as coisas Deixamos o carro aqui pra lavar Quanto deu, Júlio? Vinte e três dólares? Vinte e três e noventa e nove Lavagem simples, né? É, mas eu acho que é simples Mano, ó A gente lá em Orlando Paga isso aí Doze, quatorze dólares É só O cara faz só assim, ó E não é na mão Não é na mão Tá sobrando lá, ó Eu acho que o bagulho Então a gente vai lavar O cara aqui do carro Falou que mais ou menos Uma hora Já vai tá Um carro lá preparadinho Acho que eles vão também Dar uma lavada É que ontem choveu E aí Uma hora a gente já vai lá Pra eu poder dirigir o carro E aí Eu acho que Mano, acho que eu vou precisar Passar na Blast Buy Como é que é nos Estados Unidos? O carro vai passando aqui, ó Os caras vão lavando tudo E eu, se fosse o meu carro Eu nunca ia levar aí, tá ligado? Porque, tipo, sei lá Mas como a gente precisa De uma lavagem rápida É assim, ó Cara, mas eu vou te falar Esse aqui O cara tá dentro do carro ali Andando? Não, acho que tá na máquina aqui Como é que a máquina levou? Ela puxa Mano, eu acho que esse aqui A máquina puxa o carro? Aham Tem um estrela aqui embaixo Que tudo que puxa Mano, eu acho que isso aqui É melhor do que aquele que fica assim É, muito melhor Aquele arranha demais, pô Tá ligado? Ó, galera Aqui o carro vai passando Os caras vão lavando tudo E é isso Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar pra galera Pera aí, porra Deixa eu mostrar pra galera Tua veia aqui Deixa eu mostrar tua veia, cara Pera aí Olha o mesmo Qual é o nome disso aqui? Eu esqueci Amangu Amangu Caralho, tu sempre gostou De usar essas meias, né? Essas meias assim, não é? Deixa eu, cara É, rapaziada Estamos saindo aqui da Best Buy Acabou que eu não comprei nada, mano Tipo assim Velho, eu sou um cara Que eu compro Quando eu preciso Alguma parada, tá ligado? Sei lá Eu não me sinto bem Comprar desnecessário Então, tipo assim Eu não vi nada que eu precisava lá Eu falei Ah, mano Eu não vou comprar Vamos agora lá pra McLaren E... Júnior, a gente tem que comer Aquele hambúrguer, velho In and out Tem um hambúrguer Pra quem não sabe Que só tem aqui na Califórnia, né? Que é o in and out Cara, é muito bom Se um de vocês Que tiver me assistindo Tiver a oportunidade De vir um dia pra cá Pra Califórnia Vai nesse lugar In and out Vou deixar um vídeo Cara, é bom demais Entrando e saindo Entrando e... Ixi... E eu traduzi o bagulho Tá bom, traduz aí Não, não é entrando e saindo Traduz É dentro e fora Entrando e saindo Não, é dentro e fora Mas o que tá dentro... Quanto tempo a gente tá lá? Que viagem é essa, velho Que viagem é essa, velho Galera Já tá aqui o carro novamente Eles tão ensinando aquela Ferrari pista ali Pra poder tirar o carro E velho Cara, eu tô apaixonado Em cada detalhe desse carro É muita curva, velho É muito detalhe mínimo, sabe? Cara, eu... Sério mesmo Eu tô apaixonado Sem palavras, velho Olha o tamanho desse aeropólio, velho É muito bonito tudo, mano Então... Agora é o seguinte A gente vai dar uma volta, né? Eu vou dar uma volta Vou dirigir o carro Mano, eu vou sentir realmente, né? Se esse vai ser o carro Eu... Eu... Sério mesmo Eu tô sem palavras Tipo assim Se eu ficar com esse carro, mano Ele vai ser o carro mais exclusivo Que eu já tive O carro mais exclusivo Que já passou aqui pelo canal O carro mais forte também Que já passou pelo canal Nenhum brasileiro tem esse carro aqui no mundo É... Nos Estados Unidos Vai ser muito limitado Então, cara Em questão de exclusividade Eu acho que vai ser muito, muito top, entendeu? E depois de um tempo Eu já tô tipo... A única coisa que dá pra fazer Com esse carro, na verdade É só envelopar É isso que eu vou estar pensando Fazer daqui a um tempo Só envelopar um carro Por uma cor doida Porque de resto O carro já tá completo, mano Mano, a cara parece de um tubarão, Júlio Parece aquilo que tu falou, velho Parece muito um tubarão Tô entrando aqui Nossa, mano Faz tempo que eu não entrava Num carro tão apertado Mano, olha só isso aqui Quinze Opa, foca Quinze No mundo Vamos embora Dar uma volta Colocar o cinto Nossa, mano Olá, Júnior Primeira tacada do cinto Primeiro cinto Não, não Dá uma primeira aceleradinha Só a primeira aceleradinha Parabéns, pai Tamo junto, meu mano Obrigado, velho Vamos lá, galera Dá uma voltinha E é isso, ó A porta fechando aqui Mano, a porta é muito leve, Júlio A porta é muito leve Muito leve Muito Ó Fechar aqui a porta Daqui um mês e pouco Eu vou fazer um review Você vai estar lá em casa Fazendo um review É isso, detalhes em laranja Eu gostei Eu achei da hora Olha só Cinto laranja Eu queria que tivesse aqui no banco Tá ligado? Laranja Mas a gente não pode reclamar Então eu já tô meio que familiarizado Com o McLaren, né Não com a 720 Que eu nunca tive Mas eu já tive uma McLaren antes Então vamos dar uma volta Vamos servir I didn't even say the whole thing But just like a little bit Oh my god It's so powerful Oh my god É muito, muito forte, velho É muito forte esse carro Você não tem noção, mano Jordan Oh my god This is the strongest car I've ever had It's like a video game Yeah, it is It is É muito forte o carro Tipo assim E por mais que seja traseira Ele dá uma segurança, velho É incrível, mano É incrível E o exhaust, eu amo E o escape é muito alto Tipo assim, o escape não dá pra você ter noção Pelo vídeo, né Como eu sempre falo pra vocês Mas olha só, galera Todos os detalhes aqui, ó Em Alcântara Todos, todos os detalhes It's like full Alcântara, right? Full car The whole car Everything Olha só, tudo, galera Tá ligado? Mano, é muito, muito doido esse carro E tem esse detalhe aqui, ó Que eu falei pra vocês So from this You don't get sun, right? From the outside But you can see it, right? Because there's like a film Like a... It is tinted, right? Ó, aqui, ó Tem um botãozinho Da tela Ó, ele vai sair E vai levantar Aí eu aperto de novo, ó Vou apertar aqui de novo Ele vai ficar assim, ó Não, eu tô apaixonado com esse carro Tô apaixonado Sério mesmo É outra, é outra pegada Tipo, Lamborghini Tem a sua pegada Mas essa McLaren, velho É uma pegada única, mano É absurdo, é absurdo Galera, é muito, tipo O cockpit do carro Ele é muito centrado tudo, sabe? Então, cara É muito da hora, velho É muito Eu tô apaixonado, mano Eu tô apaixonado com esse carro O jeito de dirigir, mano É totalmente diferente da SV, sabe? É outro feeling É uma pegada diferente, mano Então, eu acho que é isso que Sei lá, velho Que torna mais especial, mano Galera, então A gente voltou aqui pra concessionária Mano, sinceramente Eu tô muito, muito apaixonado Nesse carro, velho Eu acho que eu não consegui Passar pra vocês a sensação Tipo, eu tava, mano Porque eu tava tão, tipo assim Sem reação mesmo De tá dirigindo esse carro, velho Que eu, sério mesmo Eu tô muito, muito apaixonado Cara, eu acho que eu decidi Esse vai ser o nosso novo carro aqui do canal Um carro muito exclusivo Eu vou tá indo lá pra dentro Pra assinar tudo Fazer toda a papelada A única parte ruim É que eu não vou poder dirigir o carro mais Só vou poder dirigir o carro daqui a um mês Porque o carro tá aqui na Califórnia E pra chegar lá em Miami Ele demora mais ou menos uns 5 dias E sexta-feira agora Depois de amanhã Eu vou tá indo pro Brasil Que eu vou passar Natal, ano novo E cara, o meu amigo vai receber Vai colocar lá na garagem Eu vou passar um mês Sem ver esse carro, velho Se tu quiser Eu posso ficar dirigindo pra tu Tu pode ficar cuidando, né, do carro, né? É, eu fico Deixa eu te falar uma parada Esquece tudo que tu já viu dos meus carros rápido Esquece a força da Aventador Cara, isso aqui Não, não é possível Velho Eu só não vou andar com você Porque eles já vão ter que preparar tudo Pra eles mandarem lá pra amanhã É sério mesmo? É muito mais forte? É muito mais forte Quantos cavalos que é? Esse aqui tem 810 cavalos Ele é leve, Ju Ele é leve É menor do que Aventador? É menor do que Aventador E é mais leve do que Aventador, velho É isso Esse é o novo carro do canal Eu acabei de decidir Olha essa roda aqui, mano Decidi? Essa foi tua parte preferida da roda, não foi? Tá preferida Decidi, mano Vai ser isso Decidido Tá decidido Tá decidido Vai ser isso aqui Não, eu aprovo É isso Eu aprovo Eu vou entrar lá Aprovado E vamos fazer a parada Vou trazer a papelada E o Vini tá na ansiedade Você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Calma café? Calma água? Tô esperando já ele trazer Vou assinar, mano Vai ser esse que eu escolhi Eu tô feliz com essa minha escolha, tá ligado? O Júnior que tá me acompanhando aqui também, mano Tá feliz por mim aqui E galera, é sério mesmo Eu tô sem palavras, mano Porque, cara Toda vez que eu pego um carro novo É uma sensação única que eu sinto, sabe? E esse carro, por conta de ser muito exclusivo Cara, muda toda a situação, cara Obrigado, meu amigo Muito obrigado 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 Eu posso comprar mais carros? Sim, absolutamente É um prazer Agora é seu Agora é meu Oficialmente agora é meu Assinei Só vou, tipo, terminar de fazer uma pelada Pra gente mandar lá pra Miami E pronto, mano Vambora É isso É isso Vendida Eles botaram até a plaquinha aqui, ó Vendida pra mim Então, mano Tô muito feliz, velho Tô muito feliz Tá muito lindo esse carro Essas duas portas levantadas Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Isso aqui lembra muito a cena Aquela parte ali de cima Cada detalhe Cada roda Eu vou fazer um review exclusivo, né Quando eu pegar o carro Vocês estão ligados Eu sempre faço isso Mas, mano Tô muito feliz Tô muito, muito mesmo, galera Cada detalhe desse carro, velho É muito lindo Essa asa aqui E é isso Eles vão arrumar agora Pra colocarem no caminhão Não sei se o caminhão tá aqui Já pra mandar pra Miami, né Última vez que eu vou ver esse bebê aqui Comprei o carro Dirigi uma vez Que ontem não deu Porque choveu E agora eu vou pro Brasil Velho Eu comprei Júnior Eu comprei o carro Tá falando pra ele Comprei o carro Dirigi uma vez E eu tô indo pro Brasil agora É o que eu tava te falando Eu falei pro Caio o seguinte O Caio vai ficar um mês e meio Cara, é assim, ó Vão entregar o carro Eu falei, mano Como é que você comprou agora? Sabe o que eu achei? Eu queria testar Ele comprou o carro Aí agora Marcou Vai entregar na casa dele Ele não vai ver o carro Vai ficar lá estacionado E ninguém vai usar E ele vai Um mês e meio Vocês conseguiam, galera Mano Eu compro um sapato Eu quero calçar na loja Pra ir andando com sapato, mano O cara comprou um carro Fodástico E vai ficar um mês e meio Oito mil quilômetros Eu não consigo 8 mil quilômetros é o que? De distância De distância, né? Meu Deus, velho Não vou ligar Mas é isso Vambora Tá aqui o carro Essa é a nova nave do canal A gente comprou aqui na Califórnia De Newport Beach Somente 15 no mundo Eu vou falar isso Vou repetir, mano Porque, cara É o diferencial Somente 15 no mundo A gente trouxe pro canal, cara Um, tá no nosso canal Tá no meu canal Que tá com vocês Que vocês fazem parte dessa família E vocês fazem parte disso, velho Eu tô feliz demais Porque, cara Poder proporcionar esse tipo de conteúdo pra vocês Esse tipo de emoção É muito, muito da hora pra mim, velho Então, vambora É isso Velho, ainda não caiu a minha ficha Eu comprei o carro Eu vou ter que ir pro Brasil Eu sei que muitos dias falaram Ah, cara Por que você não vai pro Brasil depois? Porque, tipo Eu vou passar o Natal e o Ano Novo no Brasil, galera Sabe? Com a minha família e com os amigos Então, tipo Se eu não for agora Eu não consigo mais voo pra ir pro Brasil Por isso que Que eu tenho que ir agora, sabe? Mas O fato de o carro já estar lá em casa Vai estar me esperando Quando eu voltar pros Estados Unidos Já vai estar aqui Mano Você não tá sem acreditar, né, Júlio? Também Que eu vou fazer isso com o carro, né? Eu não vou ter fé que você Vai vir aqui pra olhar o carro Pra marcar, pra comprar Não Ah, eu vou querer Vai vir lá em casa parada Gostei desse Cara, não Tem outras pessoas olhando o carro Não, não Ninguém vai mais olhar Ninguém vai mais olhar É isso aqui Ó Se você estiver lá por Miami No final de semana Tu vai lá ligar o carro Vou dizer pra tu ligar lá Gostei, hein? Gostou da ideia, né? Eu acho que semana que vem Eu vou estar em Miami Você acredita, cara? Semana que vem tu vai estar lá, né? Eu acho que eu vou estar lá em Miami Eu tenho um compromisso Nossa, acabei de lembrar Eu vou ter um compromisso em Miami Domingo que vem Que filho da mãe, velho Que filho da mãe Putz grila Que filho da mãe Ah, tu não sabe o que ele falou Tu não sabe Aquele bugate branco Que tá bem ali no canto Ele falou que o cara Que o dono Não, tu não vai acreditar nisso Eu acho que eu vou acreditar Não, calma, tu não vai Eu acho que eu vou porque ele falou alguma coisa pra mim Sobre o dono Mas fala se é a mesma coisa Ele falou que o cara dirige daily E ele falou que a menina viu Ele falou? Ele falou? Falou assim Ah, que vocês estavam gravando Eu falei É, eu gravei daqui Mas aí eu vi que tinha o... O sign O sign Aí ele falou É, mas tudo bem Eu falei Eu não fui pra lá Ele falou Tudo bem Era só pra ter cuidado Por causa do dono Galera, o cara tipo Dirige daily O cara dirige o bugate De 3 milhas de doll É o carro do dia a dia do cara Ele falou Vai pro golfe Vai fazer compras Vai tudo Essa é a meta Ele falou que ele só tem esse carro Ele falou que ele só tem esse carro A esposa tem um E ele só tem esse O dele é esse Ele não tem um pra dele E esse ficar na garagem Esse é o dele Carrega as coisas na mala Ele falou que os negócios de golfe dele Tá tudo na mala ali Tudo lá Meu Deus, velho É isso, velho É isso Acabamos de comprar a McLaren mais exclusiva Aqui pro canal Eu acho que esse negócio que você fez É o seguinte, mano É que só tem Que nem você falou 15 Só tem 15, mano Mas só tem 3 Nos Estados Unidos E ninguém sabe onde tá O mais da hora É que quando você vai com essa Onde você chegar com esse carro Não vai ter igual Ah, eu tenho uma performante verde A do cara é a laranja Não, cara Um é 2017 Não, não, cara SVJ Tem um monte de SVJ Isso, por exemplo Tem um monte de SV O teu vizinho da frente tem uma Tem o SVJ Tu tinha uma Aí tem aquele teu amigo Que graça tem comprar Isso Não, tem graça Não, eu tô dizendo Que graça tem comprar É, compra Isso Tá ligado Eu fui pela exclusividade, velho Aí tipo assim Tem o teu amigo lá Que tu tinha SV E o teu amigo tinha SV azul É mato, mano O carro, poxa No Brasil tem duas Mas aí tu chega aqui, mano Tu vai colar no rolê Ninguém Eu nem sabia desse carro Do modelo desse carro Tipo, não tem Não tem É exclusivo É isso que é da hora Tá ligado, galera Foi isso que eu optei Eu poderia ter pego uma SVJ Como muita gente queria Eu poderia ter pego outra SV Só que, velho Eu optei pela exclusividade Tá ligado Tipo assim Cara, vamos falar até uma parada Assim, por exemplo Um Bugatti daquele ali É da hora É top e tal Só que tu vai nos eventos Tem um a cada dez eventos É a mesma parada de Bugatti A exclusividade, tá ligado Não tô dizendo que é o mesmo valor Porque não é Mas eu tô dizendo assim A exclusividade É isso Ó, galera Já trouxe minha mala aqui pra fora O Juninho tá tirando foto ali do carro pra entregar E, mano, olha essa vibe aqui de LA, velho Olha que lindo esse céu, mano Tipo, tá bem fiozinho agora, tá ligado Já estamos saindo aqui do hotel Nesse exato momento A gente vai parar pra comer Winning out, né? Não tem como vir na Califórnia E não comer um hambúrguer, galera É muito bom E de lá a gente já vai estar indo pro aeroporto, velho E, cara, eu tô com a sensação, mano Tipo, velho Eu não sei explicar, mano Porque, tipo, eu só vou dirigir o carro de novo daqui a um mês Quando eu voltar aqui pros Estados Unidos, velho Eu não sei porque com esse carro Eu tô mais feliz do que com os outros carros, sabe? Não sei se é por conta da exclusividade Velho, eu não sei Não sei explicar Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo Do carro, de tudo É, querendo ou não, eu também faço isso por vocês, sabe? Porque eu podia muito bem, tipo Se fosse só pensar em mim Eu hoje nem ter canal no YouTube E só comprar meus carros que eu queria E ficar, sabe? Sem mostrar nada pra vocês Mas vocês que me acompanham Que me motivam a continuar, sabe? Então obrigado mesmo de coração E vambora É bom se despedir desse carro maravilhoso E agora a gente vai trancar o carro Simplesmente Ele pede as fotos Aí aparece um símbolozinho Um decalque do carro de lado, de frente Aí eu botei Eu tirei foto do painel Ele já reconheceu as milhas ali, ó Cadê o negócio de travar lá? Aí aqui agora Próximo Aí ele manda checar Eu já confirmei Aí ele fala, ó Bota lá onde tava No bagulho E só bota a lock aqui Vai, lock Trava aí Transmitindo o sinal Vamos ver Caraca, ele vai travar o carro Com o aplicativo Mas supostamente É pro carro tá travado See you next time, done Done, vai Ó, vou tentar abrir Já preciso dar, né? É, não travou Acho que ele vai travar Depois de um tempo, eu acho É, acho que é pra tá perto Mas enfim Tipo, trava o carro No aplicativo, entendeu? É muito bizarro isso Eu nunca tinha visto isso aqui antes, mano Nunca tinha visto Você trava o carro no aplicativo Deixa a chave lá dentro O dono do carro vai vir daqui a pouco Vai pegar o carro E vai levar embora A gente vai chegar aqui Pra comer hambúrguer Com mala A gente veio aqui Só pra comer isso aqui, pai Os caras vão pensar Porra, os caras viajaram Só pra comer Só pra comer ou ainda não Galera, chegamos Vambora Chegou Vamos comer É isso Parece simples o hambúrguer, tá ligado? Mas não é simples, mano Quer dizer, é simples Mas é muito bom, mano É isso, mano Já vamos agora pro aeroporto E lá Já vamos pra Miami Vamos chegar tipo Sei lá, cedo Tipo 6 da manhã Acho que a gente já tá em Miami Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Eu acho que o próximo vídeo aqui do canal Já vai ser na verdade lá no Brasil, né? Porque eu vou tá indo pra lá É isso Obrigado a todos que acompanharam essa jornada aí Da gente pegar o carro novo Aqui nos Estados Unidos Se você gostou Não esquece de deixar seu like aqui embaixo E também se você é novo Se inscrever no canal, né? Comentar aqui O que você achou da nave nova Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo